Nenhum santo me protege, não faço promessas, não sigo magias, tem um anjo perdido Que me esconde em suas asas como se eu fosse um foragido Nenhum milagre me encanta, não faço oferendas, não gosto de velas, tem um anjo atrapalhado Que me deixa esperando por chegar sempre atrasado O dia está lindo lá fora, gostaria de beijar seus lábios de papel E curtir minha obsessão neurótica Mas hoje é feriado e todos os anjos estão de folga Nenhuma lágrima me convence, não tenho carinho, não compro presentes Tenho um anjo carente Que passa o dia todo ao meu lado, sempre gentil e sorridente Nenhuma paixão me alucina, não curto romances, não gosto de climas Mas tem um anjo enfraquecido Que sente tédio ao ver esses relacionamentos líquidos A chuva cai lá fora, gostaria de dormir um pouco, relaxar A mente no aconchego do lar Mas meu psiquiatra me afastou do mundo E só me sobrou esse meu anjo bipolar Nenhuma lágrima me convence, não tenho carinho, não compro presentes Gostaria de dormir um pouco, relaxar A mente no aconchego do lar Mas meu psiquiatra me afastou do mundo E só me sobrou esse meu anjo bipolar Nenhuma lágrima me convence, não tenho carinho, não compro presentes Gostaria de dormir um pouco, relaxar A mente no aconchego do lar Mas meu psiquiatra me afastou do mundo E só me sobrou esse meu anjo bipolar A mente no aconchego do lar